Eita, a senhora tá chorando? É uma grávida? Sim, nunca pensei quando eu estivesse grávida passar por uma situação dessa Ai, mal está É porque eu vi a senhora, eu estava meio que chorando É, é porque eu estou com um pouco de fome, mas é só isso mesmo É porque quando a gente não escuta os nossos pais, aí acontece coisas ruins com a gente, certo? Minha, está demorando demais Meu filho, onde é que você estava? Não, eu fui comprar o meu nescauzinho lá na mercearia Aí quando eu estava saindo Sim, quer dizer nescau? Não, não, é porque... Ó, deixa eu dizer, quando eu estava saindo, tinha uma mulher grávida lá fora Não é grávida? Era, e ela estava chorando de fome, porque ela não tinha nada pra comer Aí eu peguei mão nas cacuzinhas e dei pra ela Como? Foi mesmo Com linda atitude, viu? É, mas agora a mamãe não tem mais dinheiro pra lidar pra comprar outro não Vou fazer um lanchinho bem reforçado pra você, tá bom? Tá certo Ai, meu Deus Já está anoitecendo pra aproveitar Essa calçadinha aqui mesmo Pra mim eu tenho uma coberta Fico livre de chuva E aí eu tenho que nos proteger Ai, meu Deus, que Deus nos proteja nessa noite E da noite de paz Ai, meu Deus, mais um dia Obrigada, meu Deus Por mais um dia que eu vou abrir meu comércio Tomara que seja muito maravilhoso E vai ser, que Deus é lindo Eita, dia lindo Graças a Deus Mas que coisa estranha Olha, olha O que você não quer estar fazendo aí, meu Deus Que mistério é esse? E já olhar se ela está bem Graças a Deus Moça Moça Ei, moça Não, não, deixa Deixa o que? Por favor, vai andar comigo Olha só O que você está fazendo aí, minha filha Eu estava respondendo aqui No lugar A senhora ouvia essa mensagem A senhora disse Que eu não tinha onde ficar E eu acabei adormecendo aqui na calçada Ô, minha filha Eu sempre pregunto Susto, medo Mas quando eu abri aí Que eu te vi aí Eu pensava que você Como é que pode? Eu fiquei incrível Eu achei incrível Uma mulher grávida Dormindo assim É Infelizmente eu Ai, que louco Minhas costas Infelizmente eu morava Em uma casa Confortável Meus pais Sempre muito mal pra mim Mas aí eu Não ouvi os conselhos Dos meus pais Ai, hoje estou passando por isso Mas aí Ai, ai Opa, minha filha O que é que você está sentindo? Ei, calma O que é que você está sentindo? Não, senhora Eu estou com mal-estar Porque eu estou comendo Fora de hora, sabe? Eu não tenho o que comer aí Eu fico com esse mal-estar Que eu só vou ter Tens de vomitar Essa nossa Que fome Eu acho que eu estou fraca E o que foi que você alimentou? Você se alimentou Me aqui até agora Ontem eu com um garotinho Muito legal, sabe? Eu estava aqui na calçada Ele me deu umas calzinhas Oi, senhora Ela lhe ficou muito Eu, porque eu vi a senhora Eu estava aqui chorando É É porque eu estou com um pouco de fome Mas é só isso mesmo É porque quando a gente não escuta Os nossos pais Aí acontecem coisas ruins com a gente Certo? Mas o que foi de ruim que aconteceu com a senhora? Eu morava no interior com os meus pais Eu tinha minha casa Eu tinha tudo Do bom e do melhor E aí eu desobedeci Preferi vir morar na cidade Com uma pessoa que não era tão legal Como tinha falado pra mim E hoje eu estou nessa situação Não tenho onde morar Não tenho onde vestir E o meu bebê Passa as necessidades que eu passo também Então, meu lindo Você escute os conselhos dos seus pais Tá bom? Vai lá, vai Sua mãe deve estar lhe esperando Pegue o seu lanche Tá grávida Tá com fome Eu sei de uma coisa Eu vou dar meu mescalzinho pra mim Por que você comprou? Eu amo esse mescalzinho Meu? Você comprou o seu lanche, meu amor Você comprou o seu lanche Vai lá em casa Você tem comida sobrando Toda vontade Sério? Muito obrigada Você é muito lindo Não acredito Agora eu tenho o que comer Pelo menos até amanhã de manhã Vou ficar com esse mescal Eu estava quase esclarecendo Foi minha última limitação Foi minha coisa que eu estou fraca Pois você vai se alimentar Pra você poder procurar sua família Eu vou levar você lá dentro Você vai me dar algum lanche? Vou sim, minha filha Meu Deus doido Eu venho a mulher grávida Passando mal E eu não dar alimento Vamos lá, vamos Obrigada, senhora Sente aqui Vou pegar Acho que eu estou fraca Eu vou pegar esse alimento Se todas as pessoas suas que nasceram Tivessem algum coração Toma o seu café Ah, eu também Todo dia na minha casa tinha esposa Deixei tudo pra trás E a maioria desses mozinhos Que não tomam conselho Acontece é isso Não, me desculpe Mas vocês Os pais sempre querem o melhor para os filhos O pai jamais quer Coisa ruim pra mim Mas Não deve se alimentar Não deve mais queixar Já deram o leite mesmo Eita, minha filha Você está com muita fome mesmo Parece que você está com três dias que não for Meu amor Agora me diga uma coisa Me conta a sua história mesmo O que aconteceu com você Sabe o que é, senhora? Eu que morava no interior com meus pais Aí Eu arranjou um namorado lá E ele me iludiu Diz que veio muito azer pra cidade Pra mim morar na casa dele Quando eu cheguei aqui Eu engravidei Ele sumiu E aí eu não sei Ele se mudou Mudou a casa Mudou tudo E eu não encontrei mais ninguém Da família dele É, minha filha Pois é, desse jeito Esse rapazinho Dessa mocinha novinha Como você Moça de família Viu? A gente está vendo você Uma pessoa de família Seus pais só queriam bem Viam que esse camarada Não queriam bem seu Só queriam mal E a maioria desses jogos Faz isso E a maioria desses jogos faz isso É mesmo Passo isso por você Procura o máximo Tá bom Obrigada Vá com Deus Vá comigo Vá com Deus 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 Vá com Deus